Oi pessoas lindas, maravilhosas, tudo bem com vocês? Gente, como eu tô nessas últimas duas semanas mega ansiosa pra poder contar essa novidade pra vocês Falei, ah, por que não? Acabei de encerrar o vlog no final de semana, agora é 9h16 da noite, domingo Falei, por que não já começar o vlog hoje, né? Bom, senta que lá vem história, que eu vou começar desde o começo Como vocês viram aí pelo título, sim, estou indo para o Brasil O dia que vocês estiverem assistindo esse vlog, estarei chegando no Brasil E é isso, bora lá, bora pro começo Bom, ano passado nossos pais vieram pra cá, nessa mesma época, março e abril E o meu pai sempre tira férias em abril E esse ano meu pai, minha mãe, minha irmã ia tirar férias em abril Essa viagem era pra eu e o Vinícius ir juntos A gente ia ficar praticamente 50 dias no Brasil Que o Vinícius ia pegar umas férias, ia trabalhar home office lá também Porque a empresa do Vinícius é a mesma que ele trabalhava lá no Brasil Então ele ia fazer uns trabalhos lá também na empresa do Brasil Enfim, a gente ia aproveitar e ia conhecer alguns outros estados que a gente não conhece Mas, como vocês acompanharam aí no canal Acho que foi em março, começo de março, o Vinícius teve crise Foi pro hospital, ficou uma semana internado até descobrir o que ele tinha Descobriu que ele tinha pedra na vesícula Precisou fazer a cirurgia Ficou mais duas semanas de repouso Então meio que ele ficou um mês afastado da empresa E ele precisava entregar Precisava não, precisa Entregar a máquina ou o projeto que ele chegou aqui na França fazendo Agora, tipo, entre abril, maio Era pra poder... Na verdade era pra ter entregado em março Porém, lá do... A máquina que tá lá na Itália também tá atrasada Então, não vai ser possível o Vinícius ir Estou indo sozinha, estou muito feliz, porém triste Porque eu queria que ele fosse junto Mas enfim, eu queria ir em abril 1 Porque meu pai vai completar 50 anos E eu só assim com data redonda, sabe? Não sei o que que é Tipo, 10, 20, 30, 40, 50 anos, sabe? E eu queria tá lá Queria aproveitar mais tempo com ele Já que meu pai vai tá de férias, enfim Então eu queria tá lá Mas, aí como vocês acompanharam O Vinícius precisou fazer a cirurgia Eu fui comprar as passagens Tem, sei lá, duas semanas Assim que o Vinícius falou, amor Tô super bem, porque também ia ser sacanagem Eu ir pro Brasil, deixar o Vinícius aqui operado Se casa, né, ele não reagisse bem Enfim, deixasse ele aqui e ia pro Brasil Porque no Brasil Vocês acompanharam que meu pai sofreu um acidente Mas meu pai tem minha mãe, tem minha irmã Tem a família lá Aqui na França é eu e o Vinícius Vinícius e eu Não tem ninguém pra ajudar a gente Então, graças a Deus, o Vinícius já tá 100% Isso foi melhor do que antes com a vesícula Que agora tudo que ele tava comendo não passa mal Porque antes quando ele comia alguma coisa gordurosa Enfim, ele sentia tipo umas pontadas, sabe? Agora zero, tá? Ótimo, graças a Deus E aí eu fui comprar as passagens Faz, sei lá, duas semanas que eu fui comprar E aí, as passagens já tão absurdas, né? Fui comprar aí em cima da hora, gente Sério Uma facada Dá pra conhecer uns seis países aqui Tô levando uma mala pra despachar Obviamente que eu falei Qual é a graça de ir pro Brasil não poder levar nada E qual é a graça de ir pro Brasil não poder trazer nada, entendeu? Aí eu não fui pro Brasil Aí a mala também ficou 300 euros, né? Pra poder despachar Aí mesmo assim ficou muito caro Como eu fechei muito em cima da hora Enfim, o importante é que eu estou indo para o Brasil Vou ficar praticamente um mês lá Tô empolgadíssima Já tem todo o meu roteiro Ai, tô muito empolgada Essa é minha primeira viagem sozinha Com mala ainda Que eu... Se tivesse sem mala Eu estaria menos preocupada E pra ajudar a França toda Tá de greve E eu vou pra... Quando vocês tiverem assistindo esse vídeo Eu provavelmente vou estar chegando no Brasil E o meu voo sai cedinho da sexta-feira E aqui na minha cidade não tem... O horário mais cedo é 6h44 Porém até chegar em Paris Não ia dar tempo Eu perdi o voo Então graças a Deus A gente tem uns migos lá em Paris Porque a gente foi ver também pra ficar em hotel Lá do... Ipes Lá do aeroporto 200 euros, gente Tudo muito caro Porque tá tudo em cima da hora, né Então tudo fica muito caro E os K cederam a casa deles pra mim Aí eu vou chegar lá por volta do meio-dia A gente tinha comprado 7h da noite, né E aí daqui a pouco a gente abre o site aqui da França de notícia Aí fala que na quinta-feira vai ser uma greve mais... Eu acho que vai ser a maior de todas Porque eles vão aproveitar Que na sexta aqui é feriado de Páscoa Não, mentira É segunda-feira que é feriado de Páscoa No Brasil é na sexta Aqui na França é na segunda Então eles vão aproveitar que o povo vai emendar Pra poder atrapalhar todo mundo E o governo fazer alguma coisa, entendeu Então eu falei Mano, lascou Lascou Ainda não tô 100% Mas o Vinícius tá lá em Paris Agora E ele falou que ele pegou o táxi pra poder ir pro aeroporto Falou que tá tudo tranquilo Passou na frente da torre Passou pelos pontos turísticos Falou que a rua tá limpinha Então assim O caminhão de lixo já passou recolhendo Porque tava tipo montanhas e montanhas Não sei Se é em todos os lugares, né Que já passou recolhendo Mas pelo menos nos pontos turísticos Tá limpinho E o Vinícius falou Então assim Tô um pouco mais tranquila Mas se caso eles mandarem mensagem Tipo Segunda, terça-feira Avisando que Ó Vai cancelar os horários do trem Aí eu pego um trem na quarta-feira Que a Cátia já falou Bru Se precisar Vem antes Vem antes aqui em casa Então vamos ver Tô com esse medo A gente comprou dois horários Pro trem Um da meio-dia Um das sete horas Cancelar um tem outro Então assim Se tiver da meio-dia Já vou pegar o da meio-dia Fico lá esperando E é isso Nossa, eu nem sei o que eu falei Nem sei se vocês entenderam tudo Mas olha Nessas duas semanas, gente Minha crise de ansiedade Na verdade Assim Graças a Deus Se tiver nível de crise de ansiedade A minha é um É o básico, sabe Hoje em dia Eu sou uma pessoa ansiosa Mas assim Não preciso de remédio Essas coisas, sabe Eu consigo hoje em dia Me controlar mais Mas A dor de barriga foi tranquila Pra vocês terem ideia Tive até escape menstrual Minha boca Tá com gosto Agora melhorou Mas eu sinto o gosto de ferro Fui pesquisar Falei Pronto, tô morrendo Fui pesquisar E falou que é um principal motivo Da ansiedade Meu corpo começou a coçar Enfim Tudo que pode dar Deu É pra palpitação Minha mão gelada 24 horas Meu pé já é gelado De natureza Mas é minha mão gelada O tempo todo Mas vai dar tudo certo Se Deus quiser E é isso Aguardem amanhã Vocês vão acompanhar Vou gravar pra vocês No caso eu já posso postar Esse vídeo todo Porque misericórdia Fui falando uma hora Mas quando eu for arrumar a mala Pra levar pro Brasil Inclusive ó Já comecei a fazer as comprinhas Aí eu comprei Isso aqui é uma parte No final de semana Quero levar mais um vinho E é isso É 23 quilos Que eu posso levar Aí eu vou levar Algumas coisas na mochila Também De 12 E é isso Vocês vão acompanhando Então amanhã Apareça aqui A gente vai pra academia Vocês vão acompanhar Essa minha rotininha aqui Depois vão ficar um mês Sem ver essa rotina aqui Então um beijo E até amanhã O dia seguinte O dia seguinte O dia seguinte E seré o último Mas sei que o gozaré Pra ser sincero Um Deus é que te ensinou O que podes fazer Com a minha pele Yeah, 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 yeah Baby, se nos dá Será lo que será Los dos vamos matar Toda esa curiosidade Baby, se nos dá Será lo que será Los dos vamos matar Toda esa curiosidade Toda esa curiosidade Solo eu sei de ser lunar Solo tu comes el pastel Con estilo sempre te vas Pero te vienes con placer Me dijiste No quiero nada Pero quieres toda mujer Baby, yo te acojo a soñar Algo má' rico que la miel Mi droga que te regaliza No digamos el pecado Que hay cosas que no se dicen Y en la piel Te he chocando Baby, para que te dices Y tú solo dices Que quieres más Que matemos la curiosidad Eso así Baby, se nos dá Yeah, yeah Será lo que será Yeah, yeah Los dos vamos matar Yeah, toda esa curiosidad Baby, se nos dá Yeah, yeah Será lo que será Yeah, yeah Los dos vamos matar Yeah, toda esa curiosidad Bom dia, gente Agora já são meio-dia e 53 Hoje Fui para a academia Um pouco mais tarde Peguei o ônibus Era 9 e 10 Porque simplesmente Eu não dormi nada Essa noite Mas conversei com o Vinícius Ele falou que também Não dormiu nada A noite Ele já chegou lá na Itália E é isso Sintonia, né Na verdade Quando eu estou nesse Pico de euforia Não é nem bem a ansiedade É mais a euforia Que agora está Mais perto do que nunca Aí eu simplesmente Não quero dormir Aí eu fico conversando Com a Bruna Imatura na minha cabeça Diz dela tipo assim Ai, vamos lá para a sala Para que dormir? E eu tipo Querida, você precisa descansar Para você raciocinar no outro dia Se você não descansar Você não vai raciocinar Se descansar Já não raciocina direito Imagina não descansar Ai, gente Olha Te contar, viu Mas é isso Aí eu dormi mais ou menos Fiquei acordando a noite inteira Pelo menos eu não acordei tão cansada Exceto quando eu acordei Sete horas da manhã Porque era para eu levantar Sete e meia Acordei sete horas da manhã Meu olho ardido Falei, não Vou colocar o despertador Para oito e meia Mas eu fiquei acordando Em dez em dez minutos Não já jantou nada Era melhor eu ter ido cedo Para a academia mesmo Mas enfim Hoje o treino foi Punk Eu não consegui nem fazer cardio Normalmente o meu treino De musculação Eu levo cinquenta minutos Uma hora E hoje eu levei uma hora e meia Cheguei assim, ó Em casa Morta Porque eu fui tomar café da manhã Era onze e quarenta da manhã Mas é isso Vou começar a arrumar a mala hoje Para evitar Que eu esqueça alguma coisa Não sei se eu vou na Axion hoje Estou pensando ainda Porque simplesmente As temperaturas aqui, gente Caiu Cadê? Cadê a minha primavera? Hoje está fazendo dez graus Mas os outros dias da semana, ó Tipo amanhã A mínima vai ser um A máxima treze Na quarta-feira A mínima vai ser zero E a máxima Quatorze Mas não vai chegar Então vai ficar tipo O dia inteiro Dez Oito graus Palhaçada, cara Rio duro Que eu não quero ir com muita blusa Porque Mala Mais blusa A blusa já me dá Agonia Porque todos os lugares Que você entra fechado Tipo trem Metrô Enfim É tudo aquecido Então Você tira casaco Bota casaco Tira casaco Bota casaco Eu com mala Mochila Então assim Eu estou entre Passar frio Até chegar nos lugares Fechados Até chegar na estação Só para não precisar Levar aquele meu casacão Porque cara Ele é uma coberta, né Mas é isso Então eu só vou Começar a editar o vlog Só vou juntar o vlog De quarta-feira E a gente começa A montar As malas Eu vou almoçar Só três horas da tarde Já descongelei frango Tenho que fazer arroz Já vou fazer uma quantidade grande Para até Quarta-feira Quinta-feira Não sei se eu já levo uma marmitinha Porque o meu trem sai Meio dia E aí eu poderia comer Dentro do trem O povo aqui come super normal Ninguém julga Eu faço uma marmitinha ali De arroz Com frango E é isso Então bora lá Quando eu começar A arrumar a mala Eu volto aqui E eu nem sei se eu falei Para vocês, né No começo do vídeo Porque eu falei tanto, cara Que daí eu fui deitar E eu fiquei pensando Será que eu falei tanto? Era para ter anotado Para não perder passo a passo Mas eu acho que eu falei, né Que eu e o Vinicinho Já ficar cinco semanas Sem se ver Por conta dessa semana Que eu não estava No nosso planejamento Ele viajar essa semana Ele queria viajar na outra Porém como na outra Tem feriado Acho que eu falei, né Feriado de Páscoa Aí o chefe dele A maioria dos fornecedores italianos Vão acabar emendando Pegaram férias Então tinha que ir Nessa semana mesmo E aí É isso A gente vai acabar Que eu vou ficar um mês no Brasil Mas essa daqui A gente vai ficar mais de um mês separado E essa vai ser a vez Que a gente vai ficar O maior tempo separados Ele já foi para a China Tem até vlog aqui no canal Acho que foi a primeira viagem Para fora internacional Que ele fez A trabalho E ele ficou Acho que 26 27 dias Dessa vez a gente vai ficar Mais de um mês separado Estou feliz Que estou indo para o Brasil Estou triste Que ele vai ficar Mas tudo bem Estou feliz Estou feliz Tcharam Bora começar a encher essa mala Vou deixar aqui no quarto Para não me atrapalhar lá no outro quarto Porque eu vou começar a montar Aos poucos Essa mala Para eu não esquecer tudo Então o primeiro passo Que eu vou fazer agora É colocar As roupas Eu vou trazer tudo para cá Bora lá A maioria 99,9% Que eu estou levando É vestido Porque está calor Então Vai dar para levar Muitas coças Nessa mala Aqui são Quase todos Meus vestidos Olha aí Vamos ver quantos vestidos tem aqui 1,2,3,4,5,6,7 12 vestidos Eu vou colocando aqui por cima Porém eu vou acabar enrolando Depois Tipo assim Pegar o vestido E enrolar Que eu vou pegar A garrafa de vinho E embalar No plástico bolha E embalar também na roupa Para não ter Perigo de quebrar E aqui também Temos Estou levando Essas blusinhas aqui Que eu usei Uma ou duas vezes Provavelmente Eu vou usar Um ou dois dias no Brasil E vou deixar lá para minha irmã Tem algumas peças também Que eu separei Tanto para minha mãe arrumar E também Para poder dar para minha irmã Então é isso Aqui são as camisetas As blusinhas E aqui tem short Três shorts Uma saia Quatro shorts Uma saia E duas calças Uma calça jeans E aquela calça preta De tecido Por enquanto Vou deixar tudo aqui Como eu disse para vocês Hoje é o primeiro dia Só estou separando as coisas Para que a gente vá organizando aos poucos Pronto Por enquanto Agora vou lá em cima do guarda-roupa Aqui meu pijama Vou levar roupa de academia também Que eu vou treinar com a minha irmã Ela já voltou para a academia Querida E é isso Bom Aqui está os presentes Para a família e amigos Só essa sacola aqui Tem 8,5 kg Mas aqui está leve Eu vou colocar tudo bonitinho Vou pesar a mala depois E aí Se caso tiver mais peso Sobrando Aí eu compro mais um vinho Bora lá Tchau Bom, fechei aqui a mala Coloquei tudo, coloquei meu sapato já De acordo com essa balança aqui Ela não é tão precisa Mas eu tô pegando aqui Ai, tô gascada Vou ter que levar algumas coisas na Mala de mão mesmo Vou ter que tirar o Estabilizador Que a gente vai levar Pro nosso amigo vender Aí eu vou colocar ele na mala de mão Porque minha mochila é grande Eu só vou levar o notebook E é isso E de acordo, ó Com essa balança aqui Ela fica variando Entre 26 e 27 quilos Que bacana, hein? E olha que as minhas roupas Nem são pesadas É realmente o saco de Doce que eu tô levando Eu falei pra vocês, né? Deu 6,5, 7 quilos Não lembro Ai, ai Deixa eu abrir aqui de novo Bom, então esse aqui, ó Vou colocar na minha mala de mão Acho que eu vou pegar alguns chocolates Também E botar na mala de mão Porque eu consigo levar mais um vinho aqui É isso Amanhã eu vou no mercado de novo Aí eu vejo Que não tá tão pesado assim, cara Esse aqui também É, esse aqui pesa 600 gramas É isso É isso Aguardem os próximos capítulos Agora já são Vai dar 6 horas da tarde Não vou fazer mais nada hoje Amanhã eu volto Com mais novidades Bom dia, gente A minha dificuldade A academia Ai, hoje o dia Tá incrível Tá lindo, cara Lindo, lindo, lindo No céu azul Tá um frio do caramba Tá fazendo 3 graus Mas só de ter um céu azul Pode estar fazendo menos 10 Vou nem aí Ai, cansei Pera Passei pra poder pegar Uma encomenda do Vinícius Porque Se o Vinícius não pegasse Até quinta-feira Ia voltar pra Amazon de novo E aí eu fui lá Primeira vez que eu Pego uma encomenda No nome do Vinícius Eu achei que eles iam embaçar Mas não Só monta Você tem foto da peça De De identidade A identidade dele Tenho Tudo certo Vamos ver o que é aqui O Vinícius se empolgou Os dias que ele tava em casa Comprou um monte de coisa na Amazon Que diacho é isso? Não faço a menor ideia Do que possa ser isso Ah, eu acho que é o cabide Ah, esse aqui é os organizadores Eu acho que pra gaveta Isso aqui eu não faço ideia Não faço ideia Dei que eu mal tô caixinha aqui dentro Eu retirei Eu posso abrir, entendeu? Ah, desodorante Tem várias promoções lá na Amazon De tudo Várias amigas comentaram também Que compra no Brasil Tipo Várias quantidades Que sai mais barato, sabe? Aí ele comprou Aí ele comprou Três Rexona Esse aí é bem mais barato Só que esse aqui é o masculino É isso Essa era as coisas do Vinícius Agora isso aqui Eu não faço a mínima ideia Do que seja Não tá escrito aqui na frente Não faço ideia Já tava esquecendo do vlog Tomei banho Lavei o cabelo Agora partiu Dar um colex De merece Mesmo se tivesse No doado Eu ia ter que sair do meu museu Vendo lá na Axion Comprar Tipo Mais alguns truces Comprar um carregador Que o meu queridíssimo marido Falou Ah, tem três lá em casa Levou tudo pra viagem Tá tudo indo na bolsa dele E aí O meu carregador do iPhone É diferente a entrada Pra poder carregar No carregador portátil Comprar um lá na Axion Comprar mais um Lá no mercado E esse parte Olha esse dia, gente Que sensacional, cara Vou ir pro solzinho É um sol de mentirinha Mas melhor do que ficar Aqui na sombra Nossa, tá muito lindo Zero nuvem, ó Só tem uns aviões Aí eu vou ir a pé Aí depois eu volto de busão Eu tô indo aqui com o carrinho Já estou chegando E olha essa cidade Com o céu azul, gente É outros 500, sabe? Aí eu me sinto No filme da Bela e a Fera Hoje eu tô muito feliz Muito feliz Eu vou comprar vocês lá Nos stories Que depois que eu mudei pra França O meu humor depende muito Do como tá o dia Se tá nublado Eu fico meio blé Se tá assim Eu fico hiper, mega Animada e feliz Olha essa rua Já começou a florir Vai ficar tudo branquinha Com o rosto vindo correndo Que lindo tá aqui Aqui na Axe Eu tenho uma seção Só de coisas pra viagem Aí eu comprei um kitzinho Desse aqui da Shein Que vem esse negócio Pra não colocar na mala E um negócio desse aqui Pra colocar o nome Eu acho que se eu ver Aqui tá mais barato Tá saindo 68 centavos Aqui você coloca seu nome E aquele ali é um euro É isso Eu queria uma escova E uma pasta pequenininha Ah, esse aqui é o mesmo Que eu tenho lá em casa Pra poder pesar a mala Comprei essa lá da Axe Um cheque Agora bora comprar o vinho Uma pasta de dente pequena E é isso Já cheguei em casa E eu só queria mostrar pra vocês Que a minha roupa Pra ir pro aeroporto Já tá pronta já É aquele conjunto Que eu comprei da Shein Só que aí a barra Tinha ficado muito longa E ia ficar arrastando no chão Aí eu fui Dobrei Dei alguns pontinhos Tipo, tem um pontinho aqui Um pontinho aqui Outra aqui Só pra realmente Ela não ficar arrastando no chão E aí quando chegar no Brasil Eu peço pra minha mãe Passar a máquina ali, ó Tá do jeito certinho E é isso Só que aí Na quinta-feira Vai tá frio também de manhã E eu não quero Que aquela Jaquetona Que normalmente eu uso Que eu tava usando agora Porque, cara Eu vou tá com mala Mochila Nossa, começa a me dar agonia Sabe? Parece que tem alguém me apertando Então o que que eu vou fazer? Colocar Uma camisa regata por baixo Ela tem gola assim Aí por cima Eu vou colocar Essa Segunda pele Inclusive eu cortei ontem A gola dela Porque ela me sufoca E aí depois eu coloco Essa cacharréu aqui E a blusa E aí fica tipo Estreitinho no corpo Sabe? Fica mais compacto Com aquela blusona Alguma coisa eu vou esquecer Entendeu? Ou a mochila Ou a mala Então vai ser melhor assim E aí agora Ai, tem coisa ali pra guardar Nossa Preciso fazer tudo isso Até amanhã Comprei Mais alguns doces Matar minha família de diabetes Aqui De Nutella Minha irmã é fissurada Negócio de Nutella Negócio de Nutella, querida Então vai ter esse Tem esse Tem esse Aí eu vi esses óreos aqui Nunca provei desse aqui Isso aqui é gostosinho Só que é doce Doce, doce Ah, tem mais um Negócio aqui Comprei A pasta e escova de dente Achei essa faca do Masterchef Minha irmã Ela amou a minha E não achei o kit igual ao meu Mas voltou pelo menos na Axon A linha do Masterchef A faca ela é bem boa E aí depois tem que comprar Só um amolador Que é bem boas facas Comprei calcite A O carregador que eu falei pra vocês Pra usar um carregador portátil Mais um vinho E é isso Acho que foi só Ou tem mais alguma coisa ali Não sei Agora vamos colocar tudo isso aqui Lá na mala Já quero fechar a mala hoje E aí os negócios que eu falei pra vocês Tá aqui, ó Eu comprei lá na Achei Aí você coloca seu nome O endereço ali Isso aqui se amarra na bolsa Pra ser mais fácil De identificar A hora que estiver vindo Bom, vamos lá Finalizar essa mala Vou só Passar o papel Bolho aqui Plástico bolho Melhoroえば Nós não estamos port sie그러 Sefim Olha só Começa Vamos 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 E aí, ainda pra ajudar, deixa eu subir vocês, ai ai, tem que descer um trilhão de escada lá em Paris. Nossa, tô muito lascada, eu vou chorar. Olha, já bateu o arrependimento de levar a mala pra despachar. Família, não vou levar mais nada, vou tirar daqui. Nossa, vou estar lascada pra descer escada, velho. Minha hérnia já comecei a sentir. Vamos ver como se eu lutar. Vou subir aqui em cima. 23,500. Ai, eu tô encostando meu pé. Tem que tentar levantar assim. Ai, só levanta assim e fica 28, igual ontem. Como explicar? Acho que a gente vai descobrir a verdade só lá no dia mesmo. Aí que eu vou ser obrigada a tirar os vinhos, se ficar pesado. Porque não tem muito, não tem nada de pesado. Tipo, a minha sopa é tudo leve. Olha lá, ó. Aqui ficou 28. E aqui em cima ficou 23. E aí eu encosto o quê? Ai, cada hora é um peso. Agora deu 24. Ai, que ódio. Tá pesadinho, não. Mas, cara, eu carrego o 20 e tralaco tudo assim, ó, com uma mão. Lá na academia. Porque não tem 23, tem uma e nem a pau. Não, não. Não tem mesmo. Ai, vou chorar. Vou chorar. É que a mala também, por si só, ela já é pesada, né? Deixa eu fechar essa parte aqui pra deixar ela mais compacta. Agora deu 25. Ai, ó, não sei. Desisto. Desisto. Tirei um vinho e continua dando 25 quilos. Eu pesei o vinho na minha balança, ele tem 1,3 kg. Aí eu não sei o que eu faço. Não sei se eu levo o vinho na mochila. Aí na hora de pesar a mala, se sobrar, que eu... Gente, tá. Aqui tem mais de 23 quilos. Estou aqui já editando esse vlog pra vocês, mas tive uma ideia. Talvez vai ser uma ideia meio tonta, mas vou tentar. Tirar tudo o que eu coloquei na mala, nessa daqui, e botar nessa daqui. Eu pesei só essa mala aqui, ela tem 4,6 kg. Então assim, sua mala em si, ela já pesa. Mas eu tô achando que aquela ali, cara... Pode ser que eu tire tudo que tem naquela mala ali e pesar só a mala. A mala pesa 2 kg, que eu acho bem improvável. Vamos lá, vou tentar fazer isso. Torcer para que dê certo, porque eu pesei de novo. Ela de lado assim, deu 22,6 kg. Se for isso, eu consigo colocar o outro vinho. Estou chateada, porque eu quero levar os dois vinhos mais o Freixenet. Deu certo. Joguei tudo aqui. E aquela mala tem 5,2 kg. Essa daqui tem 4,6 kg, que eu falei pra vocês. Enfim, tem algumas gramas a menos do que a outra. Tricoubi tudo. E agora vamos pesar e vamos ver se eu vou conseguir levar o outro vinho. Que alegria, gente. Acho que deu, hein. Ó. Poxa, essa vinha tá ficando marrando. Tinha dado 21,700 certinho. Agora tá dando 23. Tá dando 23, em ponto. É isso. O outro vinho vai ficar mesmo. Ai, agora chega. Chega. Deu. Já montei a mala. Prontíssima. Bom, então eu já vou encerrar esse vlog por aqui, que eu quero deixar esse vídeo certinho. Subir ele pro canal. E é isso. Então provavelmente nas próximas semanas teremos vídeos todos os dias, de segunda a sexta-feira. E é isso, gente. Os próximos vlogs é a Bruna no Brasil. Na verdade, não. Que eu vou gravar pra vocês. Eu acho que é amanhã e quinta-feira. Eu chegando no Brasil. E aí depois os próximos vídeos é no Brasil mesmo. Então, um beijo. Não esquece de clicar em gostei. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Tchau. Tum, 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 tum. Tchau, tchau.